Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito bem-vindos a essa web-aula, eu sou Neiva, sou gerente técnica da área de saúde da pessoa idosa, nós estamos muito felizes com a presença de todos aí, todas que conseguiram acessar e estão nos ouvindo. Esse projeto é um projeto que nós vamos fazer aproximadamente 11 web-aulas, todas na quarta, quarta de cada mês. E nós estamos com a doutora Ângela Cicnel, que é uma grande apoiadora da área da pessoa idosa, né? Ela é uma pessoa que está ajudada no enriquecimento há bastante tempo. Ela coordena um projeto lá no Hospital São Julião, que é a NUAB, um atendimento multidisciplinar ao almoço. E ela tem relevantes trabalhos, né? Inclusive, publicados e representados fora do nosso estado. O projeto que ela conduz e coordena bastante maestria. Então, ela é nossa parceira, ameaçada nessas web-aulas. E cada mês será um tema de relevante importância para nós que trabalhamos com essa política de saúde das pessoas idosas. Estamos aqui com a Ana Maria, também, que é a coordenadora do projeto MSB+. A gente tem que ir para o outro lado, não tem que ir para o outro lado, não tem que ir para o outro lado. Só falar bem, não tem que ir para o outro lado. Então, eu vou passar para a Ana se apresentar também para vocês e depois a gente passa a falar para a Ana Maria. Muito bem-vindos e obrigada. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. Essa é uma ideia que é muito importante para nós que atuamos na área da agência do Eduardo. Que é uma ideia de trabalhar as pessoas que estão lá na ponta, na missão do Eduardo e as pessoas que estão atuando as pessoas idosas. Será uma série de web-aulas que serão muito divertidas em casos práticos, com todo o conhecimento da doutora Angela. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos ao nosso público web-aula. Vamos passar então aqui para a doutora Angela, já que é o MC e a nossa aula. E que seríamos todos um bom aproveitamento. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande, um prazer estar aqui com vocês. É um sonho antigo que nós vamos ver hoje nessa web-aula. Colocamos os desafios, os mitos, as realidades. E quem é muito feliz com esse tema, eu acho que hoje nós vamos conversar e responder um pouco dessas perguntas para dar início. Gente, esse curso vai ser muito, muito legal. Nós vamos fazer uma vez por mês, como a Neiva falou, toda quarta a quarta, duas e meia da tarde. E no final nós vamos ter uma reunião presencial, que vai ser entregar os certificados, não sei ainda como vai funcionar. O importante é que vocês participem e vocês interagam com a gente, mandem perguntas, sugestões. A aula vai ser de 20 minutos para dar tempo que todo mundo perguntar, falar, interagir e questionar. Tá bom? Vamos começar então? Eu vou compartilhar a aula. Pode, eu abro aqui. Esse foi o tema que foi me dado. Eu não apareço? Não, 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 não. Tá aparecendo lá. Então, desvendando o envelhecimento humano, mitos, realidades e desafios. Então, eu faço sobre a minha vida. Então, eu chamei essa aula de introdução ao envelhecimento humano. Meu nome é Angela Cicnel, eu sou especialista em cardiologia, com pós-graduação em geriatria e gerontologia. Membro do DECAGE, que é o Departamento de Cardiologia e Atenclerar SPC, a nossa sociedade brasileira de cardiologia. E o que muito orgulho é a coordenadora do projeto AME, atendimento multidisciplinar no nosso hospital São Julião, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde 2005. E era isso que a gente estava, esse atendimento multidisciplinar é o que eu acredito. E nós vamos ver no teconeio dessa nossa fala, nessa conversa, e tanto que é importante esse atendimento multidisciplinar. Então, para começar, nós vemos que as projeções de envelhecimento, elas ocorrem em todos os tipos de países, tanto nos países desenvolvidos, regiões menos desenvolvidas. Em 2050, nós vamos ter uma mudança radical nas pessoas. Você pode ver que aqui, por exemplo, você teve um grande número de jovens e poucos idosos. Mas em 2050, vai ter muitos idosos e poucos jovens. E isso acontece por quê? O que é esse envelhecimento da população? Existe uma, essa transição demográfica, ela se dá principalmente, por quê? Houve um controle das doenças infectocrasinais, então, no começo, lá, no século passado, tinha muita criança morria de mortalidade infantil, né? Também houve um maior aprimoramento das tecnologias de saúde, desenvolvimento privada, jornal, desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, onde nós temos marca-paço, temos cento de digital, e até inteligência artificial, né? Mas, principalmente, acontece uma dimensão da natalidade. Esse aspecto é muito importante, principalmente para as enfermeiras. Isso vai explicar muito da nossa realidade. Então, em 1990, 3% da população foi idosa. Em 2025, o ano, teve 15% de pessoas. Foi muita gente. Isso, para dar uma ideia para vocês, em Mato Grosso do Sul, nós temos uma taça de fertilidade, quer dizer, um casal, duas pessoas teve 1,7 quilos. Quer dizer, que não repõe o número de pessoas. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, né? Nível de escolaridade, 1,7. Então, não teve a duas pessoas. Essa estimativa de vida, em 1990, quando uma pessoa nascia, estimativa de vida, teve o dia que nasceu. Ela tinha estimativa de vida de 65 anos. Agora, é em torno de... Já estão em 77, fazendo até 80 para mulheres. E em 2100, vai ser a média de 83 anos. Então, isso está falando que longevidade, aumento do número de idosos, aumento do número de pessoas idosas e aumento da população. Essa transição demográfica. O que aconteceu na transição demográfica? É o seguinte, os países desigualdicados. A Itália, a país, tem uma vida de idosos. O Japão, também. Só que eles, primeiro, ficaram vivos e depois, envelheceram. No Brasil, está acontecendo o contrário. Nós ainda somos um país, em vez de vivimento, e já estamos com um alto índice de população idosa. E mais do que isso, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OPS, também, para a América, nós temos seis gerações com revendo ao mesmo tempo. E o que significa isso? Quando as pessoas mais velhas, vejam-se perto das mais jovens. Então, você nota aqui, em 1900, nós tínhamos o que? Nós tínhamos aqui, a população de idosos, de jovens, muito maiores que os idosos. Os idosos de 95 anos eram muito poucos. nessa linha azul. Mas, em 2100, nós vamos ter nessa cumpra maravilhosa, um grande número de idosos e menos de jovens. Olha, você olha a linha azul, aqui é mulher, aqui é mulher, aqui é outro. Então, a gente vê um grande número de pessoas idosas em relação aos jovens. O que significa isso? Significa que vai ter mais previdência. Quem que vai trabalhar e sustentar o país se os jovens são poucos? Entendeu? Então, essa questão, ela tem muitas implicações, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista social e econômico. Então, para começar, vamos ver quem que é idoso. O que que é idoso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é uma pessoa com mais de 60 anos no Brasil. Nos países em desenvolvimento, 60 anos. A gente se desenvolveu, 65 anos. Mas, independente do sexo ou do estado de saúde. Porém, os limites da idade adulta, velhíssimo, são bem definidos. Você não dorme um dia com 59 anos e acorda de jovem, e depois acorda já idoso, 60 anos. Não. O envelhecimento é um processo contínuo. Esse aqui é um conceito muito interessante. O doutor Moraes, que fez a Camerena de Saúde em 12, ele pôs esse conceito, como chamou a atenção, que é idoso, que não é somente um adulto de problemas trans. Muitos profissionais falam assim, eu sei o temer idoso. O ser temer é igual atender qualquer pessoa adulta. Não é idoso. Nisso nós vamos ver no decorrer dessa fala. Então, o que é o envelhecimento? O envelhecimento é o termo gradual adolescente, que coincide ou não com a idade cronológica. Veja bem que é importante isso. Coincide ou não com a idade cronológica. E esse envelhecimento é caracterizado pela diminuição da reserva funcional dos órgãos. Então, o indivíduo tem menos reserva. Ele tem menos reserva do que? De saúde. O idoso tem menos reserva de saúde. E torna esse indivíduo mais vulnerável às doenças e aumenta a possibilidade de morte. Então, o idoso, como nós vamos ver, ele não significa doença. Mas ele está mais vulnerável. Ele tem mais risco de ficar doente. Por quê? Porque ele tem menos reserva de saúde. Entendeu? Então, é igual aquele... Se eu quiser, é água. Se ele está lá, é água. E fecha o que cheira. Isso, fecha. Abre o ponto. Aqui. Acho que eu cliquei errado aqui, pessoal. Se eu quiser. Está continuando ali. Mas vocês estão vendo o meu lado. Eu vou fijar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e vai ocorrer, que é caracterizada por uma dimensão da reserva de saúde. E um dado muito interessante é que o grupo de idosos que mais cresce em todas as regiões do mundo são as mulheres, então o envelhecimento é feminino e ocorre um envelhecimento acima de 80 anos. O que eu estou querendo dizer? Os idosos acima de 80 anos, eles crescem, essa parte de 80 a 100, ela cresce mais do que o idoso de 60 a 80, entendeu? 70 a 80 cresce menos, enquanto nos Estados Unidos tem um aumento de uma população geral de 26%, os muito idosos que são chamados acima de 80 anos, eles aumentaram 126%. Vamos ver. Outra coisa interessante, estudada interessante, é que os idosos, em 63%, quando eu vi esse estudo, eles participam da vida familiar. Esses idosos, eles têm a consultoria, eles têm a casa própria, entendeu? Então, é exato da sustentabilidade, é exato da sustentabilidade, de muita gente desempregada, né? Então, para começar, vamos entender o que significa que a gente tem que envelhecer. A gente tem que envelhecer, é perder progressivamente a capacidade de adaptar-se às vibrações internas ou externas. O que que quer dizer isso? Se você tem que envelhecer, se você tem que envelhecer, a criança, ela tem muita reserva, a reserva. Então, ela, no outro dia, ela está bem. O idoso, não. No outro dia, está operando ali. Então, ele tem uma dificuldade de adaptar-se às agressões. Vamos supor uma agressão interna. Ele teve uma agressão interna. Ali, ele não reage. Não é que ele não reage. Tem dificuldade de reage. Uma coisa muito importante é a gente começar a entender o jeito extremamente importante, que é o envelhecimento. Ele não é igual a pessoa. Essas gêmeas são completamente diferentes. Então, o envelhecimento é que é o jeito. Está vendo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse índio americano e um asiático. O que vocês acham que ele tem de idade? 62% no índio, 91%. Então, isso é característico de um envelhecimento e não é heterogêneo. Cada um envelhece de uma maneira. Então, quando eu tiver que irante, um paciente idoso, eu posso pensar, o idoso é idoso. Não, não é diferente. E isso tem tudo a ver com um envelhecimento bem-sucedido ou frágil. Quer dizer, se esse paciente, todos têm 75 anos, um está interagindo socialmente, está fazendo exercício, está fazendo natação ou ginástica, mas um mesmo, na idade, é muito acalado, outro na cadeira de rodas. Esse conceito, o conceito é fundamental para a gente começar a entender o envelhecimento. O envelhecimento, ele não é igual, é diferente. Então, eu falo que o envelhecimento é uma estrada, é um caminho. Ele não diz assim, o envelhecimento. Não, é um caminho. Então, se eu vou viajar, como que está essa estrada? O envelhecimento bem-sucedido, ou eu vou nessa estrada? Isso vai depender de mim, que os nossos, é claro que os filhos. Então, aqui, nós temos uma coisa muito importante, que vai ser tema da nossa próxima, do nosso próximo encontro, eu vou falar de capacidade funcional, de como que eu não tenho o envelhecimento funcional. Se eu estou diante de um idoso, qualquer pessoa vai entender o que é. Nós temos o envelhecimento profundo, e temos, do outro lado, o idoso frágil, que tem o envelhecimento funcional. Então, esse idoso frágil, ele precisa de auxílio para andar, de cargadeira de rodas, e o idoso profundo, não, ele é tratado, ou não reado, qualquer pessoa, não é só. Agora, aqui, Reita, aqui, eu acho que o nosso foco, um ponto de atenção básico, é isso aqui, risco iminente de perda de função. Porque é isso que a gente está com o projeto LAM, lá no São Julião, que é que essas pessoas que estão aqui, pré-tágeis, elas lidam para idoso, sabe? Porque esse idoso, ele tem pouquíssima reserva. E esse aqui, eu consigo trazer para menos fragilidade, né, né, tem mais classe funcional, que eu vou explicar. Então, se ele tem mais de um tempo, para os alunos mais de cinco ordinários, se ele usa mais de cinco remédios, se ele está bem subindo, se tem internações recentes, ou, muito importante, nós até publicamos sobre isso, insuficiência familiar. Porque o idoso fica sozinho, e traz, 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 e traz. Então, a família é muito, muito importante. Isso aqui é um slide que a gente vai ter que ter na cabeça. Idoso, robusto, idoso, frágil ou pré-frágil. Nós vamos falar na próxima, próximo. Então, o que é estado funcional? É o nível que a pessoa desempenha nas atividades. Então, por exemplo, você, eu não tenho mesmo a classe funcional, eu tinha com 20 anos, então, é, quer dizer, é, minha filha, eu não estou fazendo exercício de alta e alta, eu não posso fazer, porque ela é, quase 30 anos, não é mal do que eu. Então, é, que nível que a pessoa desempenha nas atividades? Então, esse idoso, ele vai no mercado sozinho, ele consegue tomar o mercado sozinho, ele prepara os seus alimentos, ou ele tem alguém que empregar, ou seja, é, é a independência. Então, a capacidade funcional, já para a gente, pensando, ou pensar, é isso aqui. quando a gente é jovem, essa capacidade funcional vai crescendo, mas a partir dos 30 anos, ela já vai começando a diminuir, entendeu? Aí, com a idade mais avançada, ela diminui mais. O que que nós podemos, aqui que é a curva normal, natural, né, mas quando a gente reabilita esse paciente, ou quando a gente trata, ou o melhor evita, é a facção que nós fazemos lá no projeto ano, no hospital, o senhor Jundel, a gente dá educação e saúde. Isso é, para mim, a chave de tudo. Porque nossos pacientes lá, eles, nós temos mais de 700, com cuidado, eles não pegavam nem convite, acho que foi 12% deles. não tinha não sido, por sempre. porque eles sentiram a aula, eles sabiam como se cuidar. Quando o doutor Elias deu essa aula, era dia 7 de março. E fechou tudo para a pandemia, eles vão mostrar pra ver, né? É, foi poucos dias antes, então eles já interagiram, já, até os vizinhos, eles já ajudavam. Então, esse dia é o segredo. A gente não diminui a fé, só que levanta ela, um pouquinho, diminui a intensidade. A gente não está perdendo esse. Então, no envelhecimento, nós temos que entender duas coisas, a senescência e a estabilidade. Senescência é o somatório, para resultar, somatório das alterações normais que acontecem, psicológicas, funcionais, orgânicas. Gente, 1% ao ano, a partir do início da ano de 2010. 1% ao ano. Então, o idoso de 70, ela se envelheu para o início. Então, mas é um envelhecimento normal. Por exemplo, o envelhecimento da pele. tem a caterina repórter, jovem, com 18 anos, 63. Ela não está doente. Ela só envelheceu. E a serenidade, que é o envelhecimento patológico, é determinado por afecções, como muitas vezes acometem as pessoas idosas. idosas, geralmente, resultaram múltiplos, doenças crônicas e fatores sérios. Então, você veja, um minuto, passou a vida inteira, deitado no sofá, tomando serviço, tomando, estive a televisão, sem fazer exercício, o que ele vai ter? Muitos três, ele vai ter um envelhecimento. Isso é serenidade, ou ser essência. Vai envelhecimento normal, vai envelhecimento quente. Outro conceito, imunitante, idoso, e dentro, não é causa de morte. Eu nunca dei uma pensada, ouvi uma pensada, qual causa de morte? Vem, é disseminar, que mata a doença. E o que é? Então, o X da questão é que o idoso é mais suscetível do ex. Uma coisa do corpo, o ser imunitante, idade, não significa doença. Você pode ser um jovem, um ente, ou um idoso. Entendeu? Esse conceito, a gente tem que ter na cabeça. Então, para lembrar, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um bem, estar na ausência de doença, eu estou doente, eu tenho saúde, não. É uma situação de bem-estar, e esse mental e social. crise mental, social. Então, esses idosos, ficam isolados, mas tem que ser isolados, né? Porque são abandonados, educados a proteger, e eles precisam de coisas que nós vamos cuidar durante esse curso. E, recentemente, foi incorporado, também, dos componentes muito importantes, o espiritual e o ambiental. espiritual não é religião, é você ter fé. E o ambiental, eu trouxe aqui, essa foto de animadinho, tem como ser de saúde, e nunca é isso. Destruiu tudo, invadiu tudo, já tem saúde, não. Então, saúde é um bem-estar, biopsíquico, social, ambiental, espiritual, mas não é só os dois, e o mesmo, mas o doutor Moraes, de FPH, por exemplo, a DG de Saúde, o Bicô, se fez um indicativo muito interessante, que eu vou apresentar para vocês, na medicina, Mauro, é o Bicé, saúde de Bicô, se traduz pela capacidade funcional. Então, se você tem 75 anos, e está fazendo esporte, ou você está na Macau, é diferente. Então, a capacidade funcional, o que é capacidade funcional? a capacidade que a pessoa funcione. Então, se ela funciona só na cama, só na cadeira, não é um sentido de doença. Isso volta para o nosso atendimento. Nosso atendimento ainda é muito foco na doença, não foca na pessoa, usa muito medicamento, que apoia o farmácia do idoso, que é péssima. O atendimento nosso é rápido, porque ele tem alta demanda. As coisas hoje são todas por produção, por ervas, tem que bater perto, tem que aprender os seus mãos. E essa pós-mortemidade, tem as relações líquidas, sem vir. Então, você, hoje, uma ciência social, ele quer fazer anestesia, eu falei, eu falei, eu falei, todos, muitos médicos querem fazer anestesia, eles já nem conversavam com você. Você dá, eu faço, eu me dormo. Então, a medicina, é baseada em exames, exames, é só que o profissional da saúde achou que eu ia. Então, eu olhei esse ramadelo que eu vede, isso no século XIX, está muito, muito errado, e é isso que é nosso foco, o atendimento multidisciplinar, com equipes de profissionais, como o psicólogo, o parceiro, o parceiro social, nutricionista, mesmo, médico, o foco dele ser indivíduo, a sua história, os seus sonhos, seus desejos, suas adições, dores, seu contexto social familiar, com uma abordagem analisada, é, humanizada, caracterizada pela escuta, por eventos, isso demanda tempo, demanda equipe de saberes distintos, profissionais, aliás, e de minuto de disciplina, como ainda tem um pouco, a gente quer, eu vou contar, o que é a conversão, e só, rapidinho, eu, o presidente, eu fui lá, o que que era, o paciente estava assim, em um paraíso, a mulher do lado, sua esposa, essa mãe, aí eu falei assim, e daí, o que que é o caso? ele tem permissão, diabético, esterófilo, ele bate, ele precisando, ele são cartão, ele tem o seguinte, ele mora com quem? Eu percebi, eu moro com meus netos, eu levei, seu neto? Cadê o pai e a mãe? Ah, o pai, eles nunca tiveram, cada um do meu pai, e a mãe? A senhora é só, o que é que se matou? Diferente. Gente, se você faz, uma, uma, uma história, baseada em inglês, você não sabe disso, porque, então, ele estava desesperado, eu lembro dos filhos, não respondo, porque a filha se matou, ele responsável, ele disse, a mulher, desesperada, então você tem que ter uma, e é nisso que nós fazemos um projeto do ano do Hospital São Julião desde 2005, nós fazemos palestras mensais, educação e saúde do idoso, um foco no autocuidado, se o pessoal não fica do leite, nós fizemos uma vez, um trabalho, ou seja, quantas, perguntando o seguinte, quantas vezes o senhor foi, procurou uma emergência nos últimos 12 meses? Pouquíssimo. idoso é 30, 40%, eles fazem um pouco, menos de 10%. Esse é um modelo que muda a superlotação dos postos de saúde, eles sabem, eles sabem, tem que tomar água, tem que beber, sabe, nós fazemos também o estilo de educação de saúde e atendimentos anulatoriais de saúde, baseado em uma leção gerada para mim. É maravilhoso. Eu já dei, eu já tenho 20 anos, e quem quiser, eu estou pronta para ensinar como é que faz a nossa metodologia. Esse aqui é a nossa equipe, está desatualizada, mas tem muita gente aqui que ainda é, e aqui, por exemplo, é um dia de palestra, que vai em torno de 200, 250, agora vai ir por causa da pandemia, depois da pandemia não voltar. Mas, total mais de 700. E eles fiquem, essa mulher, ela fica fazendo o meu chê, ela e o marido, Sérgio Adonai, ela é lá, que conhece quase todos, o nome, o cachorro e tudo. Essas são as referências bibliográficas, e eu queria, então, corresponder, tudo isso. e os idosos, já se querem dando o envelhecimento humano, níveis, realidades, se dizem, o que eu achei que era livre? E os idosos, é igual a todo mundo, todo mundo, Então, hoje, é só um adulto que está mais velho, só, não precisa ser nada diferente. Se os idosos são tão possíveis do envelhecimento e do que idade, é que sinal que vem doença, não é, não é, se os idosos não tomam a energia, nada. E que vem, isso é causa de morte, eu acho que isso, os principais mitos, realidades, estamos com um grande aumento dos idosos, envelhecimento mais febrido, mas os muito idosos, que os idosos põem tribões e se envelheceram, porque os idosos são colocados lá no fundo, mas eles, e que, principalmente, ontem à noite, eu lembrei disso, nós nunca nos preparamos, o seu filho nos preparava a atender essa circulação. Quais são os desafios? Entenderam o envelhecimento? Sabem que equipes de todos os setores têm que dar a preparar, não só a saúde, mas a vida, dos soberbos, das entidades, das autarquias, que o atendimento tem que ser muito profissional. Essa é a minha resposta, que convidávamos para conhecer o paraíso na terra, que chama-se hospital, São Luís. Bem, eu queria pedir, então, por gentileza, que se você pode abrir o microfone para alguém que quer fazer perguntas, para a doutora Alange, que ela está... Eu queria passar, vai ficar à disposição, para responder alguma dúvida, algum comentário que queira... que alguns participantes queiram fazer. Eu posso fechar aqui para contar o vídeo? Pode, sim. Vou soltar, porque é que foi aquela hora, né? Tudo que está, né? Espera aí, que eu vou pegar o vídeo para passar aqui. Vou passar um vídeo muito interessante, quando vocês pensam na pergunta. ver se ele abre. Será que está abrindo? Clica de mostrar que você inteiro está abrindo. Está abrindo. Olha lá, pessoal. está abrindo. 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 É isso, pessoal. Estou pronta para debater com vocês. Uma segunda. Eu vou ativar o microfone das pessoas. Está bem, eu vou fugir de leite, você só pode nos ajudar aqui com o compartilhamento da sala, nós vamos encerrar. Encerrar o compartilhamento e ficar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Está aí? Vou pensar o que ela usa o microfone. A pergunta no chat. Seria a telomerase a chave para o telomerase? E de como você disse, tem mais telomerase? Eu entendo que o telomerase, mas o telomerase é muito interessante. O que mais? Então, é que ela quer saber se é só... Então, eu acho que não, não concordo da telomerase. Mas o telomerase é a chave do enderecimento. A gente vai perdendo, né? E ele vai diminuindo os telômeros. Isso é uma das teorias do enderecimento, né? Então, o que eu acho que para se diminuir esse enderecimento, aumentar os telolômeros, ou deixar esse telolômero não diminuindo o contanto, é a parte de vida, e é o que nós vamos falar desse posto. É, principalmente dieta, exercício e sono. Esses são os três principais. Que vai resultar numa saúde psicológica e física. E, como a gente sabe, o exercício faz bem, tanto para o sono, como para o emocional, né? É muito difícil. E, bicho, eu cheguei lá, eu acabei de chegar no começo de uma hora, e foi muito falado, como sempre, mudança do estilo de vida. Só que acontece mudança do estilo de vida, todo mundo lá está bonito, o mundo lá não faz. O que que acontece? Lá no São Bilhão, lá no Projeto do Ano, a gente não é isso. A gente trabalha com mudança do estilo de vida, com prevenção de doenças, com promoção de saúde. Então, acho que isso se melhora com o telolômero. Sim. Bom, então, vamos ver quem ademiu ali, que já não marque alguma participação, alguma pergunta. Alô, na Rádio? Alguma observação sobre a aula, alguma dúvida, alguma pergunta? Alô, na Rádio? Alô, na Rádio? Alô, na Rádio? Mas se também quiser fazer perguntas no chat, aqui, né? Alô, na Rádio? Eu tenho o seu nome, já. Estamos aqui, gente, com essa assumidade, né? mas ela tem um riqueza de conhecimento, então a gente dispor de toda essa bagagem que a doutora Angela tem, como vocês viram aí, o projeto AME, ele vai completar 20 anos, desde 2012, então assim, é um trabalho muito relevante, e como ela falou, os idosos realmente não ficam lentes, eles não tiveram Covid, sim, é o que a gente trabalha de fato também, aqui na Secretaria de Estado, é a prevenção, é a promoção da saúde, para que a gente possa ter aí um enriquecimento de uma forma gradual, que a doutora Angela falou também, de uma maneira mais saudável, que a gente espera para os nossos idosos, e é o que ela faz lá, com muita propriedade. O que eu acho é o seguinte, que por exemplo, um grande problema é que a gente não tem uma medida, vamos fazer o estudo agora, que é o seguinte, quantos cairam e irão? E pode que a população cair, por quê? Não cair é um dado, porque a queda, nós vamos ter uma aula sobre quedas, convidadoras, e nos fecham assim, evitando quedas, e como evitar essas quedas? Porque muito bom, espelho, e você anteja a minha lambábia, me anteja a minha lambábia, acalibam, caiu o que é provação. Eu tenho, é, uma frê eux face, eu sou drama, nós gez ridão, e eu companho, tenho paulo o que, e eu mas sei a mala. Bom, esse disco é, então, aí começa eu soube. Gente, devido porque ele vai querer, ele vai evitar infernações, e aproveitando, gente, agora que vai nessa onda de calor, é o seguinte, eu sou doutora, sou de oral, eu não tomo água com açúcar, é o seguinte, eu acredito, não sou eu, sou nosso, né, sou oral, extremamente importante para hidratação, porque só água tem que ter um pouquinho de sódio para puxar essa água, então, recomendem o soro oral, a hidratação, o exotônico, eu não acho que o metoreio, eu não acho que o soro caseiro é o mais importante, se você fizer isso aí na sua cidade, você pode fazer uma coisa de luz, né, eu fiz uma onda de calor, que não foi azude, ele tem que ter oito, oito dos desidratados, quer dizer, se hidratar, algo de tudo, tem soro oral que ele tem que ter demorado, todo mundo tem uma peste de açúcar e uma pitada de sal, tem várias coisas, só o modelo não é para dinheiro, não tem nada de emprego, é super acessível, Carla, eu estou vendo que você está na nossa aula, vou fazer alguma pergunta para a doutora, alguma observação, já que você é nossa nutre, Daiane, vai ter aula com você também, até comigo ou biólogo intestinal, por exemplo, só, Tiziane, vamos para a planitânia, alguma pergunta, a gente está à disposição de vocês. Estamos com um grupo bem esclavo, de pessoas que são coordenadoras das áreas técnicas, nos seus municípios, pessoas que são da atenção primária, primêica, coordenadoras, então a gente está com um grupo bem esclavo de vários profissionais, isso muito nos alegra, né, com eles. Sim, nós começamos, eu propriamente, a fazer aulas no Telesaúde na pandemia, porque a gente não conseguia fazer, as reuniões mais presenciais, então a gente fez várias aulas no Telesaúde, e aulas nossas novas, inclusive, para a VAS, desde 2020 para cá, e é uma ferramenta fantástica, porque além de ter o palestrante aqui, que vem conosco com seu conhecimento, a gente pode também deixar que a gente vai gravar aqui e a gente assistir em outro momento e explicar isso para as equis de vocês porque a gente não puder estar mais presentes com várias coisas e a gente vai precisar de assistir essa aula lá de Sônia vem aqui é a minha pergunta é a sua pergunta é a minha 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 pergunta é interessante vocês se apropriarem desse material até porque vai ser uma série de 11 aulas uma série de 11 aulas S mais 10 e vai ser um material que vai ser muito útil para vocês que trabalham com idosos ou se simplesmente tem interesse no tema porque vão ser várias questões discutidas sobre adoecimento mas também principalmente sobre prevenção já que a gente está com a atenção primária e aqui é a atenção primária que a gente vai evitar as internações os óbvios como a prevenção com educação em saúde e esse é o grande foco da atenção primária fazer educação em saúde de educação para a população porque essa é uma aula que pode ser aplicável para as pessoas idosas para o qual cuidar que a doutora Angela acabou de comentar aqui que é o grande diferencial da pessoa saber o que ela tem que fazer para ficar bem para estar bem com exercício físico sabendo que tem que fazer os exercícios se alimentando direito tomando água faz prevenção de quebras que se perdem de casa porque eles sabem que as quebras em sua maioria acontecem em casa mas uma grande maioria não sei mas vamos aqui esperar esse manifesto sabe que é uma grande coisa para fazer para o pessoal alguém conhece sabe sobre esse instrumento que a gente usa de autoavaliação de saúde esse nós já publicamos sobre isso autoavaliação de saúde são é uma pergunta muito é o melhor via prognóstico para internações para despejos para você pergunta sim para o idoso paciente em relação as outras pessoas da sua idade o senhor acha que a sua saúde está ótima tem um bar boa ruim ou péssima se ele responder que a saúde está ruim você acha que o profissional acha que está bem mas ele falou que está ruim isso tem um alto índice de acerto e travessejos então por ali ou se você acha que ele está ruim e ele responde ele está boa é muito importante e é tem muita diferença nesse sentido que o o acerto é muito grande para você detectar então você está uma pergunta simples perguntava também quando o foco de água vocês conhecem esse instrumento que vocês usam nem muitos anos os microfones estão abertos quem quiser responder falar da realidade dos seus municípios é outra bênção que eles são de temas nós temos uma os temas que já são definidos mas se realmente pode alterar porque o que eu quero a minha visão eu acho que é importante é o debate é o que está precisando do seu município do seu a sua instituição o que que é o que não é o que eu minha realidade é essa e a gente construir esse processo junto durante esse anos que vai terminar em março de março de 2015 nós tivemos um ponto de atenção primária que ele foi convidada em hora dia 8, 9, 10 nós tivemos a maior parte dos municípios aqui do estado mais ou menos 200 pessoas e nós tivemos as experiências exitosas nós abrimos para que o município pudesse colocar suas experiências ter experiência na área da pessoa idosa porque às vezes o município faz tanta coisa eu já também trabalhei na conta no município eu sei como é que funciona e aí às vezes você acha que o que você está fazendo é tão pequeno é tão velho que não vai gerar impacto mas aqui para nós o que realmente ele vai recomendar isso para outro colega para outro município e é tão bacana e a gente viu que as experiências foram brilhadas e a pessoa ficava tão perplexa e lá na frente para receber o certificado então assim a gente vê o quanto isso é importante o quanto você colocar socializar o que você faz dentro da sua ótica do seu município é fundamental o projeto é muito simples por isso que ele dá certo porque você faz palestras quando eu estudei você faz uma docinha de psicologia de educação inclusive neste momento são e eu sigo online psicologia que eu sou mas estou participando e é super interessante você pode fazer um grupo e tem a técnica para fazer isso mas profissionais de saúde e traz os aprendimentos de processo quer dizer uma coisa simples que muitas pessoas fazem coisas importantíssimas que a gente não precisa saber sim né eu acho que é muito interessante essa oportunidade de ver a conversão sobre isso nós estamos sempre em um chat e estamos sempre tentados em uma aula de aula mas é tão longo então depois se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar eu acho que a maioria dos participantes estão naquele grupo saúde da pessoa idosa que nós temos aqui do estado da SES quem estiver também pode mandar da coordenação da atenção primária que a maioria tem que ter a atenção primária a gente recliga para a doutora Angela que ela tem tanto boa vontade de nos abrir na próxima no nosso próximo encontro quarta parte de maio nós vamos estar falando sobre avaliação da capacidade funcional do idoso e como a gente usa isso e daí também já podemos ter o que falar sugestões para me mandar o inscrito isso eu acho que podemos encerrar aqui como nós não temos mais nenhuma pergunta no nosso chat e não tivemos a minha conversação vamos agora encerramento deixar no programa final encerrar agradecer a participação de vocês isso é muito importante e sentirem também os colégios sempre que possível indiquem a aula que vai estar gravada no site da Teleção Lute para que possa assistir dentro desse momento que não é o horário que a pessoa está disponível mas pode acessar em outro momento que vai ficar gravada muito obrigada até aqui para a doutora a gente lá se despede eu adorei acho que nas próximas nos próximos encontros nós vamos continuar debatendo e aprendendo estudando e falando sobre o envelhecimento que isso é importantíssimo nós enquanto profissionais da atenção e todas devem estar preparadas para esse envelhecimento computacional que é um grande desafio o envelhecimento é uma grande conquista da unidade mas um grande desafio isso tem que poder estar assim obrigada pessoal muito obrigada a todos temos pessoas já agradecendo muito obrigado a todos que fizeram o seu tempo a sua atenção como a Ana falou podem estar replicando para as suas equipes para as pessoas que também recolheram as áreas técnicas as 53 municipais e para as pessoas afins que eu vi que tem pessoas também que não são da saúde mas nós socializamos em muitos grupos dos colegiados além que a gente participa então tem pessoas aqui que eu estou identificando e agradecer a vocês gente porque é uma temática tão importante a gente precisa preparar as equipes para o envelhecimento da nossa população então se puderem assistir as próximas replicar também o nosso encontro presencial é legal o nosso encontro presencial e obrigada a todos pela atenção e pela disponibilidade de vocês e a doutora por deixar a sua agenda que é tão atribuada né doutora o hospital é um negócio que eu gosto do hospital são do Rio e o que ela faz para os colegiados que ela participa e ela sempre acha um tempinho na agenda para nos atender então muito obrigada doutora eu agradeço a todos obrigada da lei de ter meio aberto esse espaço eu acho que nós vamos conseguir daqui a pouco a vitória que foi isso aqui porque daí as pessoas vão falando e vamos atrevendo vamos sentindo muito obrigada pessoal da participação de vocês bem obrigada vamos então encerrar a nossa aula até a próxima a próxima obrigada gente tchau